Fala galera, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um brinquedinho que eu consegui conquistar com muito esforço que é o tratorito aqui da Toyama, o 212 cilindrada, o TT90RXPU eu fiz alguns testes com ele aqui na roça, andei passando a enxada rotativa aqui, você pode ver que está meio revirado tem bastante serviço para me fazer aqui nessa parte de cima, que eu vou estar fazendo hoje, mostrando para vocês aqui o mato ele está bem alto aqui, como vocês podem observar o mato está bem alto, vamos ver como é que ele vai sair nesse mato aqui mas voltando aqui para o tratorito, falar um pouco dele aqui para vocês, o que eu achei ainda está em fase de teste, porque eu peguei esse tratorito em menos de 4 dias, 5 dias que ele chegou aqui para mim eu apenas fiz o teste aqui, achei muito legal, fofou a terra, tinha uns mato aqui que eu consegui ele arrancou os mato no caso, e esse daqui pessoal que eu tenho aqui, o tratorito da Toyama ele é de, o modelo eu já falei né, a potência dele aqui é de 7 HP é cilindrada 212, o óleo, a capacidade do óleo do motor 550 ml, é um motor que trabalha com 3600 RPM a questão aqui da marcha, é o seguinte, aqui a alavanca de marcha, aqui é ré, você dá um tapinha ponto morto, segunda, é ponto morto de novo, depois primeira então assim que funciona o esquema da marcha desse tratorito aqui, são duas marchas para frente e uma marcha para trás, esse modelo tem essa barra aqui de proteção né, com farolzinho, eu achei muito bacana esse aqui, tem um outro modelo que ele não vem com essa barra aqui, diferente um pouco, vem com pneuzinho aí bastante reforçado, bastante borrachudo galera, e pessoal esse pneu aqui mesmo ele vazio, você consegue andar ainda tá, de tão duro que ele é, muito maneiro, deixa eu mostrar aqui a enxada para vocês a enxada dele rotativa é essa daqui ó, e pelo manual galera, ela corta até 90 cm de uma ponta a outra aqui ó dá mais ou menos 90 cm de corte, então ela faz uma linha de 90 cm assim ó, reto, corrido aqui ó, vamos para o teste então, vou fazer o teste nele aqui para vocês, pessoal olha só, vou começar agora ali, vindo nessa parte aqui ó, observa que isso aqui tá um solo ó, 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 um solinho aqui, aqui ó, então vamos ver o que que ele vai fazer aqui nessa parte aqui ó, tá bem, bem dura a terra aqui ó, aí vou fazer essa parte aqui e vou mostrar para vocês ele fofando, vamos lá, vai para dar a partida aí galera, só vocês abrirem a gasolina aqui ó, o indicador tá mostrando ó, acionar o botãozinho, já tá em ponto morto né, só puxar a cordinha galera ó, então vamos lá E aí pessoal, com uma passada que eu fiz, olha só, essa parte estava dura, olha que diferença, olha que legal. Olha como é que, o certo é umas duas, né, porque essa parte que está bem dura, duas, três, dependendo do que for. E é rapidinho, tá, só para mostrar para vocês aí, olha, vou continuar no vídeo, que eu vou fazer essas ruas aqui, olha, elas estão cheio, cheio de mato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, lá está o tratorito E aqui está a rua que eu fiz, olha, eu fui e depois eu voltei nessa rua aqui, olha Ó, aqui está tudo solto, galera, só está por cima, olha Bom Isso aqui eu vou fazer ainda Essa linha aqui eu já fui subir e desci, olha, só que eu faço o quê? Eu não estou passando duas vezes no mesmo lugar não, tá, galera? Ela faz 90 centímetros, eu fui levando uma rua e depois desci, trazendo, descendo com a outra rua suja, né, igual aqui, olha, aqui vocês vão ver Eu estou descendo com ela aqui, olha, quando eu chegar aqui, eu pulo para de cá, ou seja, o certo, depois eu vou e volto, aí pronto Eu vou revirar bem essa terra, mas como está bem molhado aqui, olha, acho que eu nem vou fazer isso não, vou fazer só tomar essa vez aqui Esperar dar uma secada, um pouquinho mais, para depois passar de novo Acompanhe o vídeo para vocês verem como é que ele trabalha Acompanhe o vídeo para vocês verem como é que ele trabalha E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É questão do funcionamento do motor, se não dá vazamento. Tem pessoas que usam ele por muito mais tempo, tem pessoas que já tem esse tratorito em mais de 3 anos. Então é coisinha que acontece devido ao tempo de desgaste, é um retentor que estoura, mais questão de funcionamento de motor. Eu não vi ninguém falar mal dele, então foi onde eu comprei esse tratorito, tá? Tratorito muito bom, gostei demais. Na verdade eu estou gostando demais dele. Tentando isso na enxada, né? Tem que capinar isso aqui na enxada. Então é isso aí. Eu vou fazer mais vídeos dele, vou postando pra vocês. E se tiver alguma coisa aí que vocês queiram que eu faça, é só deixar no comentário aí que eu estarei falando pra vocês, beleza? Tamo junto e um forte abraço.